Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos comentar e fazer o reparo dessa televisão Sharp, modelo 14T51. Só para constar como chegou essa televisão, que eu acabei perdendo a primeira parte do vídeo, eu fiquei na dúvida se não tinha caracteres aí em cima da televisão, ou se eram os botões que não estavam funcionando, mas ela estava meio... uma operação bem esquisita, porque ela tinha umas faixas azuis aí. Vocês vão ver direitinho essa parte aí no vídeo aí. E foi um conserto bem extenso, mas bem interessante. Eu analisei várias coisas, analisamos aí no vídeo várias coisas. Ficou um vídeo bem interessante, vocês vão gostar sim. Para quem gosta de eletrônico, ficou bem interessante. Ela não aparece os caracteres aqui em cima, mas na verdade às vezes até aparece. Eu não sei se é por causa dos botões que estão ruins. Mas olha que bizarro, acho que não vai dar para ver aí, porque está chacoalhando muito. Mas ela tem vários tons de azul aqui, eu não vou conseguir pegar. Aqui dá para ver uma faixinha, aqui está mais claro, aqui está mais escuro. Eu tenho uma faixinha mais escura aqui. Ela está... não está dando para filmar muito bem. Mas ela está bem esquisita, está vendo? Ela tem uma faixa mais clara aqui. Uma faixa um pouco mais escura, um traço escuro aqui, um traço mais claro. Está bem esquisito essa TV. E está variando, ela se mexe aqui, essas faixas se mexem. É uma pena que não dá para ver muito bem daí. E os botões não funcionam muito bem, mas o botão de liga e desliga está respondendo. Está bem esquisito. O que a gente faz quando pega um problema desse? Esse é um problema que dificilmente você vai ver algum relato. Agora eu acho que dá para ver bem. Eu consegui pegar bem. Uma faixa mais escura, mais clara, mediano. Aqui tem uma faixa que fica variando. É um tipo de problema que você não encontra um relato. Não consegue... Não é uma coisa comum de acontecer. É uma coisa até que meio rara, um problema bem esquisito. O que você faz nessas horas? Você tem que ir lançado dos seus conhecimentos aí para criar hipóteses, né? Esse caso aqui é um caso que não tem muito... Não é uma coisa assim que você garante, que você consegue ter certeza. Tipo um vertical fechado. É uma coisa muito estranha, né? A gente também funciona, mas o processador não está respondendo. Parece que o processador de vídeo está ok. Mas está meio estranho, a gente não bora garantir. E, assim, nesses casos, a primeira coisa que eu, pelo menos, né? Suspeitaria aqui é de alguma filtragem. É filtragem ruim. Eu vou partir desse princípio. Não está filtrando muito bem. Não está chegando uma tensão muito legal ali no microcontrolador. E vamos partir nesse princípio, né? Eu vou tentar primeiro... Está desligado a tomada. Eu vou tentar primeiro... Consertar o defeito da TV, obviamente. Depois a gente... É... Prossegue aqui, né? Com a limpeza. Apesar que eu não quero fazer uma limpeza tão profunda nessa TV. Vamos ver, né? Eu digo assim... Eu não vou tirar dissipador. Eu vou... Talvez só algum componente ou outro, se precisar. Mas... É... A gente vai ter que dar uma olhada aí nessa... Eu quero ver direitinho essas filtragens aqui, né? Tem umas filtragens aqui, ó. São capacitores bons. O que... Nos leva aqui que talvez não seja esse exatamente o problema, né? Mas vamos lá. A gente vai ter que testar aí. Vai ter que achar esse defeito aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? É uma primeira hipótese. Não tem muito... Muito o que fazer aqui, viu? Estou dando uma observada aqui. Para ver se eu acho alguma... Alguma coisa muito estranha, né? Primeiro é só fazer uma observação visual interessante. Os capacitores, eles estão com... Alguma coisinha, uns pozinhos brancos em cima. Não sei o que pode ser. Mas é isso que eu vou fazer. Eu vou dar uma olhada aqui. Deve ser 5 volts que chega aqui no... No processadorzinho, né? Vou tirar esse daqui daqui. E vou tentar fazer... Trocar algum capacitor aí de 5 volts aí. É, vamos ver, né? Eu vou partir desse princípio aí. Que seja alguma filtragem. E aí eu volto aí com alguma... Alguma medição aí. Algum resultado aí. Substituí dois capacitores aqui de filtragem. E o resultado foi esse. Absolutamente zero evolução. Porém, esse daqui, ó. Esse aqui já tá meio estranho, tá vendo, ó. Parece que vazou, ó. Tá meio brilhante embaixo aqui. É um capacitor da Siemens. Tava suja a placa também. Mas acontece que o resultado foi esse aqui, ó. Não muda de canal. O volume pode ser que esteja travado mesmo, porque não tem sintonia. Não aparece o menuzinho da imagem. A filtragem ainda não tá bom, não. O que que... É, o que que eu vou fazer aqui? Esse... Só pra elucidar aqui. Um dos capacitores foi esse aqui, né. Deixa eu pegar o... Que faz a filtragem aí pro 8 volts. Que era esse cara aqui. Que vai pro processador de vídeo, né. E o outro é o do 5 volts. Que fica antes do 5 volts aqui, ó. Fica na retificação que vai pro 5 volts, né. Mas esse cara aqui parecia que tá bom. Acontece que não deu certo, não. O que que eu vou fazer aqui? Vou... É... Substituir o capacitor dos... Dos 180 volts que vem aqui pra... Pro Sinescópio, né. Pra ver se a imagem para com aquelas barrinhas lá. E aí eu vou... Ter que caçar aí o que que é o problema. Que aí já fica mais difícil, né. Eu quero dar uma checada aqui no... Perdão. No filtro da fonte. Filtro principal da fonte, né. O que dá a retificação da rede. E aí vamos ver aqui que... Como que vai prosseguir, né. Que ainda não tem muita... Muita clareza como que vai... Como que eu vou prosseguir isso aqui. Talvez a gente tenha que dar uma olhada nos... Nos botões, se eles estão funcionando direitinho, né. É... Seria prudente fazer isso daí. Mas vamos lá, né. Vou fazer essas... Essas coisinhas aí e já... Venho aí com a resposta aí. Bom, eu resolvi... Desmontar a TV toda, né. Eu não aguentei ver essas... As sujeiras nesses cantinhos, né. Acabei desmontando. E vou deixar essa TV muito... Muito bacana. As blindagens eu já tô... Começando a mexer, ó. Aqui eu fiz só um teste inicial, né. Tá vendo? Ficou legal. Agora eu vou... Terminar de lixar ela aqui... No restante, né. E fazer um polimento. Pra dar uma... Um acabamento. Mais ou menos assim, ó. Desse modo aqui. Ficou bem bacana. Tá bem ruim. Não tem como deixar isso aqui assim, ó. Aqui, quer dizer... Se a gente deixar assim... A pior coisa que a gente pode fazer aqui, no caso... É só lixar, né. Então o que a gente tem que fazer aqui... É... Ou a gente deixa assim mesmo... E ele vai se acabando com o tempo, né. Apesar que... A própria ferrugem, ela... Funciona como uma... Proteção, né. Porque ela impede o ar... E a umidade do ar... O oxigênio... De entrar em contato com o restante da... Da chapa, né. E ele acaba fazendo proteção. Claro. Não é uma... É uma semi-proteção, né. Porque ele só retarda o processo. No final das contas... Ele... Vai se ferrujando até acabar. Mas é melhor do que só lixar. Então... É... Eu vou fazer o lixamento. E fazer um polimento. De repente também poderia fazer uma pintura. Mas eu queria deixar ele mais próximo aqui desse acabamento original aqui, ó. Então eu vou fazer uma... Só uma... Polimento. Varicap também, ó. Ficou... Bem legal. Eu ainda tenho mais algum... Retoquinho só pra fazer nele. Aqui nessa parte aqui. Quero ver como que eu vou fazer aqui. Dar mais uma... Limpeza aqui. Vou ter que talvez usar um... Um ácido, alguma coisa aqui. Isso aí. Vamos ver. E uma última observação aqui, ó. Nesse... Eu não tirei o flyback. Porque eu... Achei desnecessário. Porque eu consegui tirar o... Essa... Não, não é essa aqui, não. É esse aqui, ó. Eu consegui tirar o dissipador, tá vendo, ó. É... Sem remover... Aliás, eu tirei... Eu consegui tirar o dissipador e não precisa... Não vai precisar tirar o flyback. Na outra TV... O que eu fiz que era parecido com essa... Não dava pra tirar o dissipador sem tirar o flyback. Porque ele ficava... Lembra? Ele ficava bem na frente aqui do... Do parafuso desse transistor. Esse... Nesse caso... Eu não sei se o outro flyback no original já tinha sido trocado ou o quê. Mas esse flyback aqui a gente consegue fazer isso. Que a gente tem, ó. Tá vendo, ó. A gente consegue acessar tranquilo o parafuso. E o flyback fica aqui do lado. Naquela outra TV, não. O flyback ficava bem na frente aqui. Então, talvez aquele flyback não fosse o original. Eu suspeito disso. É uma suspeita. Esse aqui ficou bem tranquilo. Tirei aqui o dissipador. Tirei esse cara aqui. E... Já vai dar pra fazer uma limpeza bem legal aqui. Não vai precisar forçar o... Flyback aqui. Porque se tirar uma peça desse tamanho aqui com tantos terminais é sempre um problema, né. Mas é isso aí. Aqui eu já removi até uns componentes pra fazer a limpeza. Já tá bem avançado. Claro, conforme você vai limpando aqui, ele volta a sujar aqui. Depois precisa dar um retoquezinho, né. Mais um retoque. Mas vai ficar bem bacana essa TV aqui, viu. Vai ficar bem bacana. Talvez eu tente fazer uma venda aí como restaurado. Mas eu tenho algumas ressalvas fortes. Tem umas ressalvas fortes quanto a isso. Mas depois... Mas quando ela estiver pronta, eu comento mais sobre isso. Inclusive peço algumas opiniões. Mas vamos lá, né. Vamos terminar essa TV aqui. Ainda tem bastante coisinha pra fazer. Inclusive a carcassinha dela, né. Vamos lá. Dei uma adiantada aqui na televisão, né. Fiz a troca de alguns capacitores aqui de filtro. Esses dois não. Mas eu acabei trocando esse daqui, ó. Achei que ele tava meio... Um pouquinho de resistência. Não sei, né. Enfim. Achei melhor pro dente. Troquei também todos esses outros aqui, ó. Vários capacitorzinhos aqui, né. Os capacitorzinhos aqui da fonte. É... Algumas coisas aqui desse lado. Uma coisa também que eu... Que eu troquei aqui foi a memória. Cadê? A memória original dele tá aqui, ó. É uma C... É uma 24C02 equivalente, na verdade, né. Já tá ali a memória. Que eu acho que na verdade eu tô vendo essa TV aqui. Eu acho que é a memória. É... O que mais que eu fiz aqui? Ah, os dissipadores, né. Os dissipadores eu só limpei mesmo. Não fiz polimento nenhum, não. Acho que não é necessário. Porque tá aqui por dentro mesmo, né. Vai ficar no interior. Só fiz mesmo a limpeza. Elas não são do tipo que enferruja. Aquelas que enferrujam, né. Que nem essa aqui, ó. Eu fiz o polimento. Depois ainda vou colocar no final, né. Mas a questão é que eu quero dar uma testada aqui, ó. Vamos ligar na tomada. Peraí que eu tenho... Eu esqueci de ajeitar a tomada aqui. Peraí. Bom, pessoal. Vamos lá. Fusível colocado, né. Eu tinha esquecido o fusível. Ok. Bom, oscilou horizontal, né. Não está aparecendo imagens, né. Opa. Deu uma piscadinha ali, hein. Pode ser a memória que eu troquei. Vamos ver aqui. Agora, a gente tem que observar se... Bom, se ela... O filamento está acendendo, né. Porque ele deu aquele clarão na... Na hora que... Que a gente desligou, né. Aqui o filamento está ok. Mas não está aparecendo nada na tela. Pode ser por causa da memória. Vamos ver se a gente consegue mexer em alguma configuração. Os botões não estão legais. Estão meio travados aqui. É assim mesmo, turma. Eu vou fazendo... Eu gosto de fazer... De mostrar... Os problemas que vão aparecendo, né. Ligando de primeira. E a gente vai descobrindo junto aqui, ó. Deixa eu desconectar aqui. Deixa eu ver esses botões aqui. Será que eles ficaram meio altos? Estou achando que ele ficou meio alto. E não está dando contato ali no... Está travado ali pelo... Pela matriz de plástica, né. Bom, é... Dando uma especificação melhor. Uma especificada melhor nas memórias que foram substituídas e original. Vamos ver aqui um pouquinho da diferença. E das igualdades que temos entre elas, né. Bom, aqui estava na televisão essa daqui, ó. A PCX. No caso, esse X é porque é uma... É uma família. Esse datasheet serve para uma família de memórias, né. No nosso caso, é uma PCF-8582-E2. E aqui foi colocada essa daqui, ó. 24C02. Então, o que nós podemos observar nelas? Primeiro o modelo, né. Essa original é uma EEPROM. Essa daqui que foi colocada também é uma EEPROM. E ambas têm compatibilidade com comunicação I2C. É um tipo de comunicação serial. Computadores usam esse padrão. Porta serial de computador, né. USB usa também. É um padrãozinho já antigo que deu bastante certo e é usado até hoje em dia, né. Ó, aqui ambas as memórias são compatíveis. Em questão de organização interna, a memória original da televisão é de 256 posições de 8-bit. Aqui foi colocada, né, essa 24C02 também. Ela tá bem aqui, ó. 256 posições de 8-bit. Isso é muito importante porque a organização da memória, quando você vai gravar a informação, a informação tem que casar com a organização da memória, né. Como ela é organizada. Senão você não vai conseguir as utilizar. Se você for substituir uma memória, você pode até colocar uma memória maior. Ela pode ter mais de 256 posições, por exemplo, 512, 1024. E tem que ser maior que 8-bit, pode ser 16-bit, 32-bit. Nunca menor, né, tem sempre que ser maior. A diferença é que você vai estar... Se você colocar uma memória maior, você vai ter um espaço da memória que você não vai usar nunca, né. Poderia ser um desperdício interpretado como um desperdício, mas de repente é uma solução, né. Às vezes você tem uma sucata aí e você pode utilizar uma memória maior. Então, a alimentação também é importante a gente ver, ó. Na original, ó. Na memória original da televisão. Ela pode funcionar com mais de... Com até de 2.5 volts até 5 volts, né. Então, é sempre bom observar qual é a alimentação da televisão que está sendo alimentada. Que a memória está sendo alimentada na televisão. Essa daqui, ela só funciona com 5 volts, tá vendo, ó. De 4.5 a 5.5. É sempre bom deixar centrado nos 5 volts, né. Pra se houver uma variação aí de tensão, a gente não corre risco de queimar ou fazer a memória parar de funcionar. Então, 5 volts é a tensão de alimentação dessa memória aqui. E, por fim, né, a gente pode dar uma olhada na pinagem, pra ver se elas são compatíveis pino a pino. O que cada pino significa, né. Aqui, ó. A pinagem dele tá aqui, ó. O pino 1, 2 e 3 é esse endereçamento, ó. A 0, a 1 e a 2. E nessa outra, na memória que foi colocada depois, né. Também é a mesma coisa, ó. O pino 1, 2 e 3 é esse endereçamento a 1, a 2 e a 3. Perdão, a 0, a 1 e a 2. Isso aqui é um endereçamento de chip, não é da memória interna, é do chip. Por exemplo, se você quiser usar dois chips, com um único controlador, microcontrolador, pra você dizer em qual memória que você quer gravar, né, você tem que fazer um endereçamento. Você faz um endereçamento dessa pinagem. Então, como a gente tem três pinos, a gente pode ter até oito combinações. Consequentemente, pode dar até oito chips. Mas, não vai ser o nosso caso aqui, né. O nosso caso só tem um chip, então todos esses pinos são aterrados. Então, ok, até aqui eles são compatíveis. O 4 é o VSS, né, que é o terra aqui, ó, negativo, né. Tensão de alimentação negativa. Aqui, ó, também é um VSS. Tá aqui, ó, VSS, ó. De 0 a 1 volt. Então, é o terra, então tá ok pra nós. O VDD fica no pino 8, que é a alimentação, ó, positiva. Aqui nós temos o VCC no pino 8, também tá certinho, ó. VCC aqui. Até 7. Máximo, né. 7 volts já é temerário. Eu vou pular o pino 7 aqui. Vamos pro pino 5, ó. 5 e 6 é o clock. E o pino 6 é o clock. Vamos dar uma olhada se o pino 6 é o clock aqui. E o pino 5 são os dados. Aqui também, pino 5 também são dados. A gente vai ter uma diferença aqui no pino 7, porque nessa memória aqui, essa original da televisão, tá aqui. Então, o pino 7 é um PTC. É um... Aqui é o Programming Time Control Output, né. Que é um... É uma temporização que tem na memória pra você trabalhar com velocidades diferentes, né. Não é necessário que você use esse pino 7. Você pode deixar de usar ou não, né. Mas é... Já é detalhes técnicos aí pra quem for usar mesmo o chip, queira usar ele com o projeto. Aqui nessa outra memória, o pino 7, ele é Write Protect. Protection, né. E quando esse pino 7, que nesse caso dessa memória 21C02, né, que foi colocada posteriormente, ela é uma proteção de gravação. Quando ela tá em 5 volts, ela... Deixa eu só pra não falar besteira. Vamos só olhar aqui. Aqui, é. WP, né. Write Protection. É uma proteção de hardware, né. Você implementa em hardware, nível de hardware. Mas dá pra fazer por software também. Mas o objetivo desse Write Protection aí é você fazer por hardware, né. Aqui, é obrigatório que tá ligado no VCC ou VCS. É obrigatório. It must. É obrigatório. Se ele tiver ligado ao VCC, a proteção de hardware está ativada. Então, se você ligar esse pino 7 ao VCC, você não consegue gravar na memória. Se ele tiver no... Se ele tiver pro Terra, então ele tá desabilitado. Então, você pode fazer gravação. É uma proteçãozinha, né. Pra não acontecer uma porcaria. Às vezes, você tem um software dentro dessa memória, alguma coisa... Algum dado muito importante, você não pode sobregravar, correr o risco. Aí, você também só usa a memória só pra isso, né. Você não usa a memória pra guardar nenhum tipo de dado. Então, você coloca esse pino pro VCC e ele fica protegido contra a gravação. Eu não sei se tem que ter um resistor de pull-up, aqui, ou pull-down. Mas eu acho que não, porque senão ele estaria dizendo aqui, né. Mas, enfim. Temos uma diferença aqui, então, nesse pino 7. Nesse caso aqui é um Write Protection, né. E nesse nosso caso aqui é Temporização, ó. É Temporização. Então, antes da gente substituir uma pela outra, a gente precisa ver se esse pino aqui é importante. Aqui no esquema. Eu já tô até com ele aberto aqui, ó. Tá vendo? O pino 7, ele não é ligado a lugar nenhum. Então, a televisão, ela não usa esse Time Control aí. Control. A gente não usa. Cadê o cidadão? Aqui. A gente não... A gente não, a televisão não usa, né. Então, em tese, pra gente colocar essa memória aqui, a gente só precisaria ligar esse Write Protection no zero ou... No VCC ou no Terra. Porque, como a gente mesmo leu aqui no datasheet, é obrigatório essa ligação, tá vendo? Ó, é obrigatório. It must... It must be tied, né. É obrigatório estar ligado. Então, o que que eu fiz na televisão quando eu usei essa memória? Eu peguei esse pino e liguei no Terra. Porque aí a proteção de gravação, ele desativa. E se você não fizer isso, a memória, ela não vai funcionar. Porque esse pino 7, esse pino 7, se ele ficar sem ligação, ele vai ficar com uma tensão... Quando um pino de um chip, ele não tá ligado em lugar nenhum, em nenhuma fonte, nem a Terra, nem o VCC, nem um transistor, alguma coisa assim... Transistor não. Melhor. Se o pino do CI não tiver ligado ou o VCC ou a Terra, você nunca sabe qual é a tensão que tá no pino. Se ele não tá ligado a fonte nenhuma, você não sabe. Ele vai fornecer uma tensão que tiver na hora ali, né. A situação... Ou ao acaso da situação. Então, como esse pino tem que ter uns 5V, uns 0V pra memória entender o que tá acontecendo, o que você quer dela... Então, obrigatoriamente, você precisa ligar esse pino. Você não pode deixar ele, assim, solto. Porque a tensão nele vai ser qualquer coisa. E qualquer coisa não serve pra eletrônica. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse pino aqui e liguei no Terra. Que é o... Que é pra gente conseguir fazer a gravação nessa memória. Então, é isso. A gente conseguiu ver que dá pra colocar uma memória na outra... Essa memória no lugar da outra. Fazendo só essa observaçãozinha, né. Tem que ter essa... Essa proteção. E que foi o que foi feito. Eu acabei não colocando aí no vídeo. Eu percebi aí que eu não falei sobre isso no vídeo. Então, fica aí. Essa observação é uma observação interessante e importante a ser feita. Então, isso do post, turma. Acho que ficou bem explicado, né. Qualquer coisa, vocês colocam aí no comentário. Mas vamos prosseguir com o vídeo, tá bom? Bom, eu... É... Fiz uma sintonia aqui nessa televisão aqui. Que eu queria saber se tava... Se a televisão tava sintonizando, né. Se tava aparecendo uma imagem. Como que tava a imagem. Porque eu comecei a desconfiar que... Só não estavam aparecendo os caracteres. Mas o... O resto tava normal. Então eu consegui sintonizar aqui, ó. O curioso é que eu não consigo tirar da sintonia. Quando sintonizou, agora não sai mais da sintonia. É que sem os caracteres também fica difícil, né. Deixa eu ver como é que... Como é que era mesmo que memorizava aqui. Era... Era o... Era o power, era aqui. Só falta reiniciar tudo aqui. Aí, eu acho que foi. É, sintonizou. Apertando duas vezes aqui. Aqui, esse... Esse sintonia aqui, ele tem um furinho, né. Tô sem a luz aqui, exatamente comigo. E tem um furinho que dá pra você inserir aqui, ó. Uma coisa aqui pra se sintonizar. Bom, o resultado é esse aqui. A televisão tá sem cor. Ela não tá sintonizando muito bem. Deixa eu ver se eu consigo mexer na sintonia de novo. Esquisito, né. Ela não sai da sintonia mais. Ela tá com... Ela continua com aquelas falhas aqui no canto. Ela apareceu esse tracinho aqui. Tá estranho. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar os caracteres aqui. Dar um jeito de ver se eu consigo colocar o caractere. Porque... É... Pro... Processador da TV colocar os caracteres, ele tem que ter o sinal de sincronismo, né. Tanto horizontal quanto vertical. Tem um... Tem uma... Tem duas perninhas dele que recebe sinal. Um do flyback e um do vertical. Pra ele saber, né. Quando ele tá começando a linha, né. E quando tá começando a tela aqui em cima. O sincronismo do vertical e do horizontal. Pra ele saber que ele tá escrevendo a linha até começar... Tá escrevendo aqui. Então pra ele gerar os caracteres, ele precisa dessa referência. E se ele não tiver essa referência, ele não escreve nada. Agora... Já tá um pouco estranho aqui, ó. Eu não consigo mexer em função. Acho que eu perdi o... Aí. Acho que agora eu perdi. Bom, enfim. Eu vou pegar lá o esquema pra gente dar uma olhadinha. E a gente já mede aqui. Eu vou sintonizar de novo aqui, que eu acho que eu perdi a sintonia. Bom, nessas horas aqui, ó. Tá me sendo útil esse... Esse diagrama aqui em papel. Porque dá muita volta essa... Essas linhas. Imagina se você seguisse aqui no computador em várias páginas. É meio complicado, viu. Vamos ver aqui, ó. Acho que é mais fácil. Deixa eu ver se eu apoio melhor. Ó, tá vendo? Esse aqui é o microprocessador. O microprocessador. A gente pode ver aqui o sincronismo vertical e o sincronismo horizontal. Aqui do vertical, ó. Ele vem uma linha aqui, ó. Esse de cima aqui. Vem pra cá, ó. Ele vem do coletor desse transistor. Isso aqui é uma alimentação. Alimento transistor, que vem aqui do... Desse seisinho regulador, né. É... Mas conforme a gente tá vendo aqui, ó. A base dele, ele vai vindo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ficou bem no canto aqui. Ficou ruim de ver, né. Ela vem por aqui, ó. E vem aqui, ó. A defletora do vertical. Ela vem da defletora do vertical. E esse outro lado aqui, ó. Esse lado aqui, que é horizontal, né. Ele vem por aqui, ó. Ele vem do coletor desse cara aqui. E a base dele vem... Vamos seguindo aqui, ó. Ele vem por aqui e tal. Aqui, ó. Acho que a gente já pode ver, ó. Sincronismo horizontal. Ele vem daqui, ó. Direto do fly, ó. Então ele tem uma saídinha aqui, ó. Então eu vou verificar tudo isso aqui, ó. Esse cara aqui. Tudo que tiver aqui na linha, ó. Esse transistorzinho aqui. Polarização dele também, né. Vale a pena. E o que tiver aqui também. Por aqui, eu acho que não tem mais nada, né. Ele já acopla direto. Aqui também ele acopla direto. Aqui a gente tem um... Capacitorzinho, ó. De zero um um. Tem um resistorzinho também de proteção aqui, ó. Então eu vou ter que verificar principalmente esses dois caras aqui. Os mais suspeitos aqui são esses dois. Aquele... Aquele resistor que tava aqui na linha. Esse cara aqui, né. E os transistorzinhos. Eles são os transistorzinhos também podem ser. Bom, turma. Fazendo... Fazendo um malabarismozinho. Vamos dar uma olhada. Ó. Eu tô medindo no pino 26. Que é o do horizonte... Do... Perdão. É, no... Esse aqui é o do vertical, né. Então é no pino 27. Pino 27. Temos os pulsos aqui, tá vendo? Ó. 58 Hz. Tá legal. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no... No pino 26. Ó. Aqui, ó. Temos nada. Aqui seriam os pulsos do horizontal. Tem nada aqui. Deveria ter uma frequência de 15 kHz, né. Então... Temos alguma falha aqui no... Aqui no que vem o horizontal aqui. E aí eu vou ter que sair caçando o carinha aí. Acho que ia ficar legal fazendo essas medidas, né. Porque a gente consegue ver o antes e depois. Ver realmente o que tá acontecendo. Daria pra fazer com multímetro, por exemplo. Se tem algum resistor aberto, alguma coisa do tipo. A gente conseguiria pegar com multímetro, né. Mesmo tensão, acho que talvez... Tensão já é um pouco mais difícil, na verdade, né. Tensão já é mais difícil. Mas dá pra... Dá pra ter uma noção, pelo menos, se tá aberto. Alguma coisa assim, né. Mas vamos lá. Vamos... Eu vou dar uma caçadinha aqui. É onde estão os componentes e... Aí eu venho aqui pra ver se a gente... Se eu já venho aqui com o componente defeituoso. Provável defeituoso. Acho que tem nessa linha aí, né. Vamos lá. Bom, então... Vamos dar uma olhada aqui no horizontal. É... Eu vou pegar aquele resistorzinho. Que não tá nessa página. Mas é o que vem... Ah, não. Tá aqui assim, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. 644. Aí a gente vai subir aqui, ó. E vai achar... Esse resistor 1058. E o transistorzinho. E depois a gente vai comparar um pouco com esse... Do vertical aqui, ó. Esse aqui, ó. Coletor, base, emissor. Emissor no terra. Base recebe os sinais. E o coletor, ele recebe a alimentação. E em cima desse resistor aqui vai aparecer a amplificação, né. O sinal da base amplificado. Então vamos ver o que a gente vai ter aqui. Ó. Fazendo uma... Primeiro... Fazendo primeiro uma comparação aqui no vertical, ó. Vamos medir a base. Ó. Nós temos pico de 1.2. Aliás, de 10 volts, né. VPP 10 volts. Frequência aí. Ó. Vamos medir o coletor. Temos também aí o sinal, aí, ó. 5V máximo. E no emissor... Tá aqui o terra, né. Deixa eu só medir a base de novo. 9 volts, pico a pico. Meio alto, né. Bom, enfim. Vamos medir agora no horizontal, ó. A base. Peraí que a luz aqui caiu bem na nossa cara aqui. Peraí. Ó. Vamos medir aqui o horizontal, então, ó. O emissor nada, né. Porque tá no terra. O coletor. Como esperado. Não tem nada, porque o coletor é ligado direto ao CI. A gente mediu que não tinha nada. E na base aqui, ó. Na base também não temos nada. Tô medindo aqui na base, ó. A base aqui não tem nada. Então, é... A gente descobriu que aqui nessa base aqui não tem nada. Então, vamos ter que ver antes. Antes desse resistor aqui de 47, que na verdade é um de 4K7 aqui na TV. É... Só que eu não vou medir nele não, porque ele é um SMD. Eu vou medir lá naquele 644 aqui, ó. Esse aqui, ó. Se a gente for medir nele aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. Não vai dar pra ver muito bem. Não tá bem iluminado. Mas é esse cara aqui. Ó. Antes dele... Peraí. Vamos ajeitar aqui o osciloscópio. Porque o sinal é alto aqui, né. Tá aqui, ó. Frequência. 16 KHz, né. Porque não tem nada sintonizado. Depois dele... Temos isso aqui. Opa. Vamos ver se eu... Eu não vou conseguir deixar. Vamos só... Vou só diminuir aqui, ó. Pra uns... 5V. E vamos medir novamente. Tá aí, ó. Sinalzinho. 3V. Acredito que ele esteja bom, esse sinal. Mas... Eu não tenho certeza. Pode ser que ele tá meio baixo. Então... Mas em princípio eu vou considerar ele que ele esteja ok. Então, é... A gente pode até dizer que esse resistor está bom. Eu ainda vou fazer um teste melhor nele, né. Porque... Deixa eu ver se eu consigo pegar ele direitinho. Olha lá. Ele tá meio feiozão, né. Ele tá meio enferrujado. Tá feiozão. Então... Não sei. De repente ele pode estar prejudicando alguma coisa. Mas eu... Mas pra dizer a verdade eu não acredito não. Na verdade tá bem estranho aqui, né. Porque... Aí, ó. Deixa eu só desligar a TV da tomada. E a gente olha pelo... Pelo SMD. Pelo CISMD aqui atrás, ó. Pelo CISMD aqui atrás, ó. E ele tá medindo o 4K7, né. Eu medindo ele na placa mesmo. Pode dar uma medida errada. Eu medi o transistorzinho. E ele tá bom. Mede bom. Tá aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. 1058. Tá vendo? Bem no centro aqui da tela. Ele é um SMD. Medindo. Ele tá com 4K7, né. Não sei. Até que ponto. Essa medida tá certa. Tem que tirar ele da... Vai ter que... Eu já vou ter que soldar ele daí. O transistorzinho parece que tá bom. Então... Então é isso aí, né. Agora a gente... Eu vou começar mexendo, acho que nesse SMD aí. E vamos ver aqui que... Se a gente consegue resolver esse problema aí, né. Porque a situação é essa. Provavelmente ou é no transistorzinho ou naquele resistor lá. Um dos dois tá meio ruim. E vamos... Vou ter que soldar. Agora não tem jeito, né. Tirar da placa, medir, substituir. E tentando. A gente restringiu nesses três componentes aí. Vamos lá. Vou fazer aqui. Vamos ver o que que vai acontecer aí. Levantem as mãos os que acham que eu fracassei. Caramba, gente. Tudo isso de gente. Vamos ver como é que ficou a TV aqui. Bom. Já sumiu aquelas linhas esquisitas que tinha aqui, né. Vamos ver se a gente... Peraí que a placa tá um pouco pra trás. Aqui, vamos... Opa, já tá aparecendo aqui alguma coisa, hein. Opa, será que tá aparecendo no menu? Ó. Parece que deu certo, hein. Brilho, cor, nitidez, contraste. Será que a gente ajusta? Opa, tá ajustando também. Parece que ficou legal, hein. Bom, é... Antes de eu colocar uma imagem, eu vou mostrar aqui pra vocês o que que foi feito aqui no circuito. E vamos medir o circuito também. Deixa eu ajeitar melhor a TV aqui, já vem. Bom, então vamos fazer uma medição aqui, turma. Eu vou pegar aqui no... Ó, 22, 23... Acho que é melhor pegar aqui assim, ó. No jumperzinho aqui, ó. E o sinal tá aqui, ó. Agora tá bom. Bom, ele tá um pouco alto porque tá fora de... Não tem nada na televisão, né. Não tem imagem nenhuma, tá fora do ar. Mas tá aí, ó, o sinalzinho, ó. Bem estável. Quadradinho, né. Tá como deveria estar. Mas afinal, qual que é o problema da televisão? O problema... É... A gente tava no caminho, claro, né. Esse sinal ele tinha que tá aí. Mas o problema ele tava um pouquinho... Não estava entre as opções que a gente tava falando, né. Eu cheguei aqui, ó. A trocar o... O transistorzinho, tá vendo, ó. Eu até substituí ele. Esse aqui já tá original. Já voltei a configuração original da TV porque... Não era o transistor. Não era o... Resistorzinho de polarização. Não era aquele... Transistorzinho SMD. Transistorzinho não. Aquele resistor SMD. Já voltei ele aqui, ó. Acho que não vai dar pra... Mover. Não era ele. Aí... Aí os negócios começaram a ficar esquisitos, né. Porque esse não era nem o transistor. Nem o... Resistorzinho. Tá aqui, ó. Ele de volta. Ainda tem que dar uma limpadinha. Mas esse tá aqui, ó. Transistorzinho aqui. Ele tá aqui. O que faz a base, né. Limitação aí da base. Então não era ele. Não era ele aqui. Eu cheguei a desligar. Um pedacinho aí do circuito aí. Que também tá pendurado aí nesse transistor. Eu cheguei a soltar um jumperzinho aqui. Que fica aqui entre... Ainda bem que tem esse jumperzinho aqui. Que é prático, viu. Que fica entre o transistor amplificador do... Horizontal. E o processador. Eu cheguei a desligar porque eu comecei a desconfiar do processadorzinho. Na verdade, né. Que não tava... O sinal não tava aparecendo. A gente tinha ele na base. Mas ele não tava no transistor. Olha só que... Não tava aparecendo no coletor. Olha só que estranho, né. E a gente tinha sinal na base. Que era naquele resistorzinho CMD. Que a gente mediu. Que liga com esse cara aqui, né. Eu até cheguei a trocar ele. A trocar ele. Porque como ele tava meio enferrujado. Eu acabei trocando ele. E... Não funcionou nada, cara. Nada. Tinha sinal ali no resistor. Entrando no resistor da base. Mas depois do resistor não tinha mais. Então a impressão que dava é que tava depois do resistor o problema. Que tinha algum problema ou no próprio resistor. Ou no transistor. Ou no microprocessador. Alguma coisa assim. Mas eu não tava conseguindo... O processador ele tava com resistência boa no pino dele. De entrada. Tava com aproximadamente 2 kOhm. Então não justificaria ele tá... É... Impedindo, derrubando o sinal, né. Apesar dele tá a 5 volts. Ele podia tá com algum curto no VCC. E no pino dele tava a 5 volts direto. E tava matando o sinal do transistorzinho. Amplificação do transistor. Mas tirando ele da jogada. Não tava aparecendo ainda. O sinalzinho. Então qual que foi a jogada aqui? Começar a analisar antes, né. Dele. Às vezes o sinal aqui tava muito pequeno. Apesar de ter 3 volts ser uma tensão legal. Pode ser que ele estava pequeno. E não tava conseguindo amplificar direito. Então eu consegui... Comecei a pensar nessa linha aqui. E aí eu medindo a resistência. Lembra que a gente mediu a resistência em cima do resistorzinho? Da base. E tava dando 4k7. E pelo esquema era de 47k. Então eu comecei a desconfiar aí por essa linha, né. Alguma coisa estranha nessa linha aí. Então aí eu comecei a medir a resistência entre o terra e um lado do resistorzinho. E o outro lado do resistor também. E tava dando... Com a junção aqui com o transistor eu não lembro o quanto que ele tava dando. Eu sei que no outro lado, na ligação do transistor da base com esse cara aqui, tava dando uma resistência muito baixa. Bem próximo de zero. E se a gente for ver no esquema... Deixa eu pegar o esqueminha aqui. A gente vai ver que... Vendo pelo esquema a gente vai ver que não faz sentido nenhum. Tem uma resistência baixa aqui, ó. Aquele resistor que eu troquei, né. O D5K6. Aqui em cima... Deixa eu pegar aqui o transistorzinho aqui, ó. O transistorzinho tá aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco a luz. Ó, o transistorzinho suspeito era esse cara aqui. Aí esse resistor aqui a gente tava medindo 4K7 em vez de 47. Então eu comecei a achar meio estranho. E... Medindo desse lado aqui eu não lembro exatamente o que que tava dando. Eu acho que tava dando os 4K7 mesmo. Em relação ao terra. E aí eu comecei a medir o terra em relação a esse lado aqui. Tava dando 4K7 também. Então tava meio estranho, né. Eu já tinha trocado esse cara aqui, lembrando, né. Aí eu comecei a ver nessa linha aqui. O que que poderia ter de ruim aqui. E esse cara aqui é o que liga ali no... Naquele resistor que eu cheguei a trocar, né. Cadê o cidadão aqui, ó. Esse cara aqui, ele liga direto aqui. E daqui, ó. Se a gente for ver. Ele liga no Fly. Eu até cheguei a pensar que pudesse ser alguma ligação do Fly com o terra aqui, ó. Por exemplo, ó. Então tava dando muito baixo a resistência. Mas... Não faria sentido, né. A gente tá com problema no sinal. Só podia ser aqui o sinal. Aí eu lembrei desse esquecido aqui, ó. Esse cidadão aqui, ó. De 609. Esqueci desse cara aqui, de medir esse cara. E... Para nossa surpresa... O problema era ele. Esse era o lazarento. Tá em curto. Ele tá aqui, ó. Eu não substituí ainda. Eu só... Levantei ele do circuito. Ele deve fazer alguma proteção, né. Alguma coisinha assim. E... Só que ele tá em curto aqui, ó. E tirando ele do circuito. É... O circuito a gente já viu que voltou a funcionar. Então a gente já descobriu que o problema é ele. E é isso aí. Fazendo uma substituição. É... A gente já vai... Ficar com... Essa parte do circuito boa. Aí você vai falar... Nossa, essa parte do circuito... É... Ainda tem um outro problema aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou ter que colocar uma imagem. Deixa eu preparar aqui. Bom, colocando um padrão... Colocando um padrãozinho de barras aqui, ó. Parece normal, né. Aí vamos colocar uma cor aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Não sei se dá pra observar bem aí. Mas aqui deveria ser o amarelo. Esse aqui é o ciano. Esse aqui é o amarelo. E tá... Tá borrado aqui com azul. Tá um azul borrado aqui. Acho que dá pra chegar mais de perto. Dá pra ver, ó. Ele tá balançando um pouco a tela, mas ó. Tá muito esquisito, né. O que que isso pode ser? Não faço a menor ideia. Bom. Na menor ideia... A gente dá pra fazer que é... É um problema na cor, né. Porque ele só apresenta quando tá... Na cor aqui. Agora exatamente... Especificamente o que é. Não faço a menor ideia. Será que é... O cristal? O cristal dessa trisão tá enferrujado? Eu acredito que não. Acho que eu acredito... O problema... Se fosse o problema no cristal... Ele daria problema em todas as cores. Ele daria um problema generalizado nas cores. Então... Eu não faço a menor ideia do que seja isso aqui. Vamos ter que... Que dar uma pesquisada... Correr atrás. E em todas as imagens que tem amarelo... Ele fica assim. Muito esquisito, né. Muito, muito estranho. A gente colocar aquele... Deixa eu pegar aqui o nosso... Tradicional videozinho. Até que ele vai bem, né. Mas em alguns pontos... Quando ele fica bem amarelão... Ele desvia a cor. Olhando assim você fala... Nossa, tá ótimo. Ó. Tá vendo aqui em volta do sol aqui, ó. Como tá azul. Não é pra tá assim, não. O que que pode ser? Não sei. Não sei. Né. A gente não... Não dá pra saber tudo de cabeça, né, turma. Eu vou ter que dar uma pesquisada. Apesar que eu acho que vai ser difícil. É difícil até descrever esse tipo de problema. Você vai descrever como? Amarelo borrando com azul. Cores borradas. Você vai achar um monte de coisa. Você não vai conseguir ter muito... Muito sucesso nessa procura, não. Eu não sei como que eu vou fazer. Bom. Eu vou dar uma analisada. No... Circuito de cor. Talvez eu trocar o cristal. Que é uma coisa que eu já queria fazer. Eu acho que até cheguei a comentar. Mas eu não acredito que seja um problema no cristal de cor. E sei lá, né. Vai ter que caçar aí alguma coisinha aí. Talvez algum problema no... Amplificador de RGB, talvez. Talvez. Eu acho que talvez... Ou seja, é até mais provável um problema no amplificador de RGB. Do azul. É mesmo, né. A gente podia dar uma olhada nisso aí. No RGB do azul. Eu vou dar uma olhada no RGB do azul. Como é que é desse circuito. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tô com ele aqui. Vamos ver. Nossa, eu pra manusear esse negócio aqui... Ah, tava travado. Por isso que não tava ainda. Cadê a plaquinha do RGB? Tá pra cima. É, lá no computador não tem essa placa aqui, ó. Tem que pegar aqui no esquema. Mas vamos lá. Tô desconfiando do azul. Apesar que, olha, é uma desconfiança bem mais ou menos, tá. Mas vale a pena, ó. Começar por aqui. É... Seguindo o azul, ó. Nos amplificadores de RGB das televisões... Ele tem capacitores, tá vendo, ó. Aqui no caso tem esse capacitor aqui. E só, né. Só tem esse capacitor. Aqui não temos nada, ó. Blue. Com o resistorzinho. Pra cá não. Aqui a tensão de coletor. E aqui o emissor, só temos esse cara aqui, só. Caramba. O que acontece? Quando às vezes dá rastro... Apesar que o nosso sintoma não é exatamente de rastro, porque é só quando tá no amarelo. Mas geralmente quando dá rastro na cor... São esses capacitores associados ao transistor RGB. Eles falham e aí a resposta fica ruim. Do amplificador. E começa a dar rastro. Então, vamos tentar... Eu vou tentar dar uma olhada nesse cara aqui, mas eu não... Tô muito confiante não. E uma outra coisa... Uma outra coisa que eu esqueci de comentar... É que agora a imagem tá boa, né. Deixa eu sentar aqui, turma. Mas antes ela tava... Lembra que ela tava verde escura? Aquilo lá... Eu esqueci de comentar, né. Era um bug. É um bug. Porque quando eu troquei a memória... O... Quando a memória vem nova de fábrica... Nunca se sabe o que que tem dentro dela, né. O que que tá gravado dentro dela, porque... É um... Ele fica... Do jeito que ele foi fabricado, ele fica lá. Então, vem lixo dentro da memória. Vem qualquer coisa dentro da memória. Ninguém sabe o que, né. Se você quiser limpar a memória, zerar a memória... Você tem que gravar a memória. E como eu não fiz isso... Ficou um monte de lixo lá dentro da memória. O microprocessador não sabia disso, né. Ele foi lá na memória, leu aqueles lixos... E achou que aquilo lá era o valor... Que ele tinha que trabalhar. Então, ele... Pegou, transformou esses valores em tensão... E mandou pro processador de vídeo. Só que aqueles valores, como eram lixo, eram valores de qualquer coisa... Não tava dentro do esperado. Do valor esperado pelo processador. Pro processador de vídeo. Ele deu aquela... Deu aquele bug, né. É um bug. Ficou bugado a tela. Aí, a partir do momento que eu fiz aqui os ajustes, né. De brilho, de contraste. O processadorzinho, ele... Colocou os valores... Ele gravou os valores, né. Que ele queria. Que é o esperado no software que tem dentro dele. E aí, ele passou a... A ficar a imagem boa, então. Foi só fazer um mesmo simples ajuste. Que o processador, ele regravou a memória com os valores esperados. Ele tirou o lixo que veio de fábrica e colocou os valores dele. Que ele esperava. Mas, né. Isto posto, vamos... Eu vou dar uma olhada nesse amplificador aí. Mas eu acho que não é não, viu. Ó aqui, ó. Tá muito bom aqui, ó. Tá muito bom esse azul aqui. É alguma outra coisa que eu tô achando, viu. Eu não tenho... Eu não tenho o que dizer pra vocês do que pode ser. A não ser... Essas duas suspeitas do cristal e do amplificador. Que são muito baixas as probabilidades. Mas vamos ver. Eu vou dar uma olhada. Eu vou... Medir alguns componentes... É... Periféricos. Do amplificador de vídeo aí. Do amplificador de vídeo, não. Do processador de vídeo. Vamos ver o que vai dar, né. Vamos lá. Pensando melhor, eu vou atacar... De outro jeito esse circuito aqui, ó. Eu vou dar uma olhada... Aqui, ó. Nesse pau NTSC. Apesar que... Eu não sei o que tem que ser o que, né. Aqui não fala. Se o pau é 5 volts ou zero. Mas, enfim. Eu vou dar uma conferida nesses componentes. Quero ver se não tá os dois... É... Acionados aqui, né. Dois transistorzinhos acionados. De repente, eu vou dar uma checada nesses capacitorzinhos aqui. Não é muito provável. Mas pode dar um problema, né. Quero dar uma olhada também nesse CI aqui, ó. Se ele tá legalzinho. Ver se tá chegando 5 volts aqui de alimentação. E ver o que a gente consegue aqui. Bom, desses dois caras aqui... Eu vou começar por aqui, ó. Por essa alimentação aqui. E ver se esses dois caras aqui, como é que tá... É... Bom, uma coisa é certa, né. Se um tá em 5, eu tenho que dar em 0 aqui a base. E se um tá em 0, eu tenho que tá em 5. Vou fazer essas verificações primeiro. Antes de sair mexendo lá nas outras coisas. Que... É mais medição, né. E menos interferência no circuito. Então, vamos fazer esquecer. O CIzinho eu acho meio difícil dar problema, viu. Mas nunca é... É demais, né. Bom, vamos lá. Vamos fazer essas verificações primeiro. Ligando assim o cristalzinho. Esperado fique sem cor, né. Aí, ó. Sem cor. Mas eu queria já aproveitar também. E... Fazer uma observação aqui, ó. Que alguém já andou mexendo nesse circuito aqui, viu. Ah... Tem um diodinho aqui, ó. Que já foi até trocado. Esse daqui, ó. Dá pra ver entre os dois capacitores aqui, ó. Esse cara aqui foi trocado. Trocaram o cidadão. Isso é algum... Indício de... Dá ajuda em alguma coisa? Ah... Talvez ele já estivesse ruim antes, né. Pode ter... Dado algum problema por aí. Mas... Não ajuda a grande coisa, não. Eu já testei esses outros dois aqui. Que também faz parte do circuito. Tão bons. Mas é isso aí. Eu vou colocar o cristalzinho. Que eu... Duvido muito que... Resolva alguma coisa. Será que a gente consegue colocar ele aqui assim? Não, não dá. Não dá contato. Essa gravação aqui é NTSC. Ah, perdão. Pau M. Deixa eu... Esse vídeo cassete meio bugado aqui. Ah, não. Mas esse aqui no stop, ó. Esse aqui tá em pau M. Bom, turma. É... Aquele diodinho que foi trocado. Na verdade, eu me confundi. Ele era o... Oito volts. É um zener de oito volts que faz o processador de vídeo. Fonte. E dando uma checagem... Checagem melhor aqui nos... Diodinhos da cor. Eu achei esse cara aqui em curto, ó. Tá meio xuxinho a pito. Mas dá pra ouvir, né? É o D1008. Ou ele tá em curto, né? Ou alguma coisa próxima dele. Eu acredito que seja ele que esteja em curto. Esses diodinhos, eles entram em curto mesmo. Esse cara aqui, ó. D008. Eu vou tirar ele do circuito. Aqui, ó. D008 é esse cara aqui, ó. Eu vou tirar ele do circuito aí, medir ele fora. Mas eu acho que é ele que tá ruim, né? Será que a gente consegue achar ele aqui fácil no esquema? D008 aqui, ó. D008. Ele tá em curto. D007 tá bom. D009 eu não verifiquei ainda. Esse aqui eu vou verificar. Mas esse tá em curto. Já vamos tirar ele. E substituir. Apesar que eu acho que ele é um 4151. Eu não tenho desse cara aí. Eu vou ter que comprar. Bom. Eu acho que esse aqui é, né? O do horizontal ali é. Um 4 desse aqui, ó. Aquele que tava queimado ali, né? No nosso... No nossos testes aqui, ó. Esse D609, né? Que vem daquele resistorzinho. É um N4151. Ele é um diodo rápido. Um diodo de sinal rápido. Ele é mais rápido do que o 4148. Não sei se nesse caso aqui funcionaria. Eu não vejo por que não funcionaria, né? Mas, enfim. Vamos ver se eu achar pra comprar desse cara aí. Geralmente são meio chatos de achar, né? Não sei se eu vou achar aqui perto. Eu acredito que o 4148 substituiria, né? Bom, vou dar uma verificada nesse D1009 e verifiquei as fontes aqui que chegam nos transistores, né? A gente já verifiquei resistores, tudo aqui. Cristalzinho. Nada resolveu, né? Então, bom. Pode ser algum periférico ainda. Um resistor ou um capacitor periférico. Mas eu vou fazer já a substituição desse cara aqui, ó. TDA4662. Ele faz o... Ele faz o atraso, né? De croma. Então, talvez aquele antigo aqui esteja com alguma falha, né? Alguma coisa. É difícil? É um pouquinho, viu? Mas não tem muito mais o que fazer, né? Senão pode ser de repente ter um problema no processador de vídeo. Eu acho um pouco também difícil. Apesar de que ele tava com aquele... O diodinho da fonte dele, né? De 8 volts queimado. O que não conta muito a favor pra gente. Mas eu não sei, né? Eu vou colocar esse cara aqui. Eu já testei a fonte dele de 5 volts. Tá boa. E vamos lá, né? Vamos colocar ele ali. E vamos ver qual que vai ser o resultado. Agora, nesse momento, não tem muito mais o que ficar medindo, né? Porque o que já tinha que medir já deu. Aqui a gente pode até medir a resistência de sinal ou não, né? Mas acho que não vale muito a pena ficar se apegando nisso. Já vou trocar logo esse cara e vamos ver se vai resolver. Se não resolver, aí já começa a ficar mais difícil, né? Talvez algum... Alguma... Algum periférico aí, componente periférico. Lembrando também que eu já troquei aquele capacitorzinho aqui do... Do RGB. Só pra constar, né? Que eu acho que eu esqueci de dizer. Mas eu já troquei e também não resolveu nada. Então, vamos ver se esse cara aqui... E aí? Ficou bom ou não ficou? Legal, né? Ó, o amarelo ficou muito legal. O ciano, o verde, magenta, vermelho, azul, preto, branco mesmo, né? Tá muito legal, ficou muito boa a TV. Valeu a pena, viu? No fim era o lazarento mesmo, era o seisinho. Tá aqui ele. Vai pro lixo. Seizinho assim é difícil de dar problema, viu? Ainda mais desse CI aqui, de atraso de chroma, né? É muito... Muito, extremamente comum nessas TVs aqui do... Dos anos 90, né? Até... Até algumas dos anos 2000 aí são bem comuns. Mas tá aí, ó. Ficou muito legal. Essa... A TV eu já deixei testando há muito tempo. Já tá bastante tempo testando. Mais de uma hora. Deve estar uma hora e meia aí. Que eu fiz os testes. Tá aqui, ó. Tá funcionando direitinho os... Os controles. Agora o que eu quero fazer é... Dar uma olhada aqui nos... Alguns circuitos aqui com vocês, rapidamente. Vamos só... Deixa eu só colocar um pouquinho a fita pra gente testar o som. Play. Não, mas eu não vou testar com isso aqui, não. Eu vou testar lá com o nosso videozinho, gente. Senão vai dar um... Vai dar um problema aí de... Copyright, né? De flag, na verdade. E aí vai... Vai ferrar o videozinho nosso aqui. Ó, tá aqui o nosso videozinho tradicional. Ai, Jesus. Deixa eu ligar aqui os seus... Nosso videozinho de sempre, né? Que... Em princípio era ofensivo, né? Mas tá aí, ó. O áudio funcionando. O sol não tá... Mais esquisitão que nem tava da outra vez, né? Deixa eu ver se consigo adiantar o video. Eu não lembro onde que é a parte... Aí, ó. Agora ficou bom, né? Tá legal agora. O que eu quero fazer agora, gente? É dar uma olhadinha rápida, tá? No... Seizinho de áudio dele. Eu vou mostrar aqui do datasheet. E o circuito de fone de ouvido. Esse aqui, a STV tem um fone de ouvido. Inicialmente eu tava pensando... Deixa eu desligar aqui. Inicialmente eu tava pensando em... Alterar a frequência de funcionamento dela. Que é mais um... Acho que é 72 MHz. Vou deixar... Eu fiz uma medida separada. E eu vou deixar ela aí com vocês. Agora pra vocês verem. 72, com tudo... Sim. Essa TV aqui... Eu não vou mexer. Porque como essa TV aqui é específica de... Sem fone de ouvido. Muitas TVs da Sharp. Usam esse mesmo circuito. E usam esse... Esse... Fone de ouvido aqui. Mesmo sem... Tá explícito. Tem muita TV... Da Sharp que tem esse circuito. Sem eles avisar. E... Sem avisar. Que é sem escrever, na verdade. Na frente da televisão, né? Então... Eu vou deixar essa TV aqui. Como ela é específica. Eu não vou mexer no fone de ouvido. Porque... Não sei, né? De repente alguém pode ser que... Queira usar essa TV. Comprar essa TV. Alguma coisa assim. Se eu for vender, né? Não sei. É... E pode querer usar com esse acessório. E não vai conseguir se eu mexer aqui na frequência. Teoricamente... A gente mexeria aqui nesse... Indutor aqui. E em princípio teriam dois capacitores juntos. Não são esses aqui. Mas em paralelo com ele. Teria dois capacitorzinhos. Que eu não achei nessa televisão aqui. Então... Pra gente conseguir fazer o ajuste. Deveria ser só pelo indutor. E eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso. Conseguir chegar na frequência. Então aí... Eu não sei se o capacitor, ele... Essa bobininha aí tá na... Ela já tem uma... Indut... Uma capacitância entre as espiras. Mas eu sei que não... Não dá certo. Eu tô meio receoso. E por causa desses dois... Dois... Dos observações aí. Eu não quero mexer, não. Então eu vou deixar ela assim mesmo. É... Eu tenho uma outra TV. Dessa aqui. Aí eu vou fazer essas experiências na outra televisão. Que é minha mesmo. Que é aquela lá. Eu vou ficar com ela mesmo. E ter certeza. Já é uma TV que eu já tenho bastante tempo. E aí a gente faz essas experiências lá, tá? Então eu quero mostrar um pouquinho. Alguma coisinha só desse C2 de áudio. E o Czinho de FM. Que é o transmissor FM. E eu vou fazer isso aqui no computador, tá bom? Eu não vou gravar a tela do computador, não. Eu vou gravar o... Direto no computador. Vamos ver se vai ficar bom. Então tá aqui o nosso... Czinho transmissor de FM, né? Ele é um CI especializado pra isso. É o BA-1404. É um CI bastante interessante. Ele é estéreo. Transmitir em estéreo. E eu lembro que eu já montei, há muitos, muitos anos atrás, um circuito com esse BA-1404. Funciona. Mas ele é um pouquinho chato de estabilizar. Porque a frequência dele, ele é... Ele pode variar um pouco. Que ela depende desses... Aqui no caso tem dois, tá vendo? Dois capacitores, ó. O C318 e o C322. E essa bobina. Ele vai transmitir na frequência de oscilação desses dois caras aqui, né? Então... E ele depende da tensão de alimentação. Que fica... Atrelado aqui, né? Essa bobininha aqui. Esse conjunto bobina, capacitor, fica atrelado a uma alimentação. E... É bastante instável. Isso aqui pode ficar bastante instável. E é bastante até que... Até que não tanto. Mas um pouquinho que ele foge da frequência já atrapalha bastante a pessoa que tá recepcionando o sinal, né? Então, tem desses problemas aqui, né? É... Então, uma vez conseguido estabilizar... Se você mexer nesse... Ou no capacitor ou no indutor, você consegue variar a frequência de transmissão. O datasheet dele tá aqui, ó. Nesse outro aqui. FM stereo transmitter, né? Transmitter. Sei lá como é que se pronuncia isso. Não sou bom. Em inglês, vocês me perdoem. Mas tá aqui, ó. É muito... É bastante simples fazer esse circuito. Só que a frequência, ele não fala como calcular a frequência. Se vocês procurarem aqui no datasheet, eles não falam como se calcula. Ele só fala que depende do capacitor e do indutor aqui no pino 10, aqui, ó. Ele não tem... Pelo menos na olhada que eu dei, ele não... Não fala nada a respeito, né? Mas é um circuito bem simples. Tem na internet. É um 6zinho que eu acredito que não é difícil de se localizar. E é bem interessante pra fazer experimentos, viu? Eu realmente me surpreendi quando eu achei esse circuito aí dentro da Sharp. Inclusive eu achei em outras televisões esse tipo de circuito aqui. Com o 6zinho já dentro, viu? Enfim, né? Feita essa observação interessante. Uma inovação bem interessante. Da... Da Sharp, né? Vamos dar uma olhada aqui no áudio. O áudio ele usa um TDA 756A. É importante esse A aqui no final. Esse Azinho ele significa que o CI ele tem controle de volume num dos pinos. Que é o pino 5. Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. DC. Controle de volume DC, né? Você coloca um sinal DC aqui. Uma tensão DC aqui. Uma tensão DC aqui. No pino 5. E você consegue controlar o volume da televisão. Então o microcontrolador da televisão. Conforme você vai apertando o volume mais. Ele vai subindo a tensão desse pino 5. E vai... Consequentemente vai aumentando o volume da televisão. Então é muito prático. Torna muito prático. Fazer o controle de volume desse modo aqui, né? Só apertando os botões. Sem ter que ter potenciômetro, essas coisas, né? Mas é bem... No resto é bem simplesinho. Ele é mono, né? É mono. Deixa eu ver. É mono. É mono, sim. Ó. A entrada positiva do sinal é no 3. O negativo, né? O terra, vamos dizer assim. É no 4. O 7 é a potência, né? O alimentação. E aí você tem as saídas no pino 6 e 8. A alimentação não. A saída, né? Eu falei alimentação? É a saída. E você tem também a alimentação aqui no pino 2. A alimentação do 6, né? Cadê aqui? Deixa eu ver se ele fala alguma coisa mais interessante, né? Aqui é mono. Não tem nada de mais de muito interessante aqui no... Nesse CI aí, não. Voltando aqui um pouquinho pro circuito, né? Então, aqui ó. O pino 2, alimentação. O B+. Ele vai vindo da alimentação. A gente aqui, no caso, não tá... Não exibe, né? E aqui, ó. O 3 é a entrada do sinal. O 4 é o terra. O 5 é o controle de volume. Provavelmente vai vindo do controlador. A gente não tem acesso aqui. Será que a gente consegue ver num outro... Num outro... Caramba, mano. Eu não tava conseguindo tirar o zoom. Às vezes dá umas travadas aqui. Fora que controlar esse mouse é muito esquisitinho. Aqui, ó. O resistor... 1014 aqui, ó. Que a gente tava vendo, né? Ele vem aqui, ó. Diretamente no controle de volume do microcontrolador. Aqui, ó. Microcontrolador. Então, ele sai aqui do pino 2. E vai direto pra lá, pro... Pro nosso querido CI de áudio. Então, ele vai fazer uma tensão aqui. De 0 a 5, provavelmente. Vai entrar nesse pino aqui. E vai... E vai ir modificando o volume da televisão. Eu percebi também que os alto-falantes... Nessa televisão tem dois alto-falantes, né? E eles estão ligados em série. E não é em paralelo. É uma observação... É... Um tanto, né? Só uma observação mesmo. Mas é interessante. Porque às vezes... Às vezes dá a impressão que é paralelo, não? Quando liga alto-falante, geralmente liga em paralelo nessa televisão em série. Se der um problema no alto-falante, ela vai parar de falar. Não vai ter sinal em nenhum dos dois alto-falantes. Eu acho que é isso, né? Que a gente tem pra ver aqui na... Nessa... De CI, nessa televisão. Então, agora eu vou... Eu vou abrir... Eu vou limpar, na verdade, a televisão. Vou só fazer umas observações. Eu já podia ter feito agora. Eu vou fazer agora umas observações sobre o diodo. Os diodos que eu fiz a substituição. Só um minutinho. O diodinho que tinha na televisão, né? Esse era o 1N4151. Eu tô usando mesmo o 1N4148. A gente vai ver aqui que eles não são muito diferentes. O 4148, ele... Ele tem um... Um pouquinho... Uma diferença... Que, vamos dizer assim... Piora ele um pouco em relação ao 1N4151. Mas como a gente não tá usando ele no limite, né? Aqui no nosso televisão. Então... A gente vai se apropriar aí dessa folguinha aí do circuito pra utilizá-lo. Aqui a gente consegue ver o máximo, né? A característica máxima do componente. O original, que é o 4151. Ele tem uma... Uma tensão de... Uma tensão reversa, né? Máxima de 50 volts. O 4148 tem 75, então a gente tá ganhando aqui, né? Agora, aqui na tensão de pico reversa, né? Que é aquele... Se você colocar uma tensão reversa rápida, Quanto que ele consegue suportar, né? O original, o 4151, aqui é 75 volts, RRM. E o 4148 é 100. Ele também ganha aqui, né? O que ele vai perder aqui, ó... É na tensão de retificação direta. No nosso caso aqui, o 4148 consegue suportar 150 miliamperes e o 4151, 200 miliamperes. Mas ele não tá sendo utilizado nessa função, ó... Ali, né? E... Agora aqui, ó... Aqui também é... Ele empata, né? Na tensão de pico direta. Polarizado direto. E na não repetitiva também, ó... Até 2 amperes, né? Por 1 microsegundo. Ele consegue 2 amperes em 1 microsegundo. A 25 graus. Potência de dissipação também, ó... 500 miliwatts. Temperatura de... Que ele suporta também. Menos 50, mais 50. Outra coisa que... Ele tem de diferença, né? Que também pra gente não vai fazer... A diferença, essa diferença toda. É na... No tempo de recuperação, né? Quanto... Entre um pico e outro... Quanto tempo ele demora pra se recuperar? O 4148... Quanto tempo ele demora pra se recuperar? Quer dizer... Quanto tempo ele precisa pra vir um outro pico... E ele continuar funcionando normalmente? Não queimar ou não deixar... Vazar uma... Corrente ou tensão reversa, né? Então, pro nosso 4148... São 4 nanosegundos... Que é bem pequeno... Uma fração muito pequena... A gente não vai chegar nem perto disso... Na nossa aplicação, né? E o 4151 é 2 nanosegundos... Mas isso aqui não vai ser um... Impeditivo pra nós, não. Essas são as características que a gente tem... Tinha pra analisar aqui no nosso diodinho. Então, acabei usando o 4148... E ele está se saindo muito bem, né? O 3148 já ficou aqui em teste bastante tempo... Vai... Ainda vai deixar mais um... Vou deixar mais um tempo... Porque eu gosto de testar bastante... E... Principalmente nessas televisões que tem bastante intervenção, né? Mas é isso aí, né? Então agora eu vou fazer assim... Agora a limpeza... Eu vou dar uma... Mostrada geral aí na placa... Fechar a TV... E é por isso... Pra essa televisão é só isso, né, turma? Já fizemos demais nessa TV... Nossa, a plaquinha então ficou assim, ó... Aqui eu fiz... Acabei... Acabei fazendo um reforcinho aqui na... No diodinho que a gente pôs aqui, né? Que eu pus... Que eu... Comecei a achar que essa ilha aqui... Tá meio... Estava meio estranha... Só pra garantir, né? Fiz um reforcinho aí, não ficou lá... A oitava maravilha do mundo... Mas com certeza ficou muito bem preso... Não vai dar problema... Isso aqui não vai dar problema nunca... E tá aí, né? Algumas partes já estavam meio sujas... Eu não vou fazer questão de limpar, não... Mas aqui é onde eu fiz o... As intervenções, né? Aqui é aquele ceizinho do... De croma aqui... Aqui teve algumas coisas que eu mexi... Que era naquela parte do cristal, né? Troquei o cristalzinho também... Tava um pouquinho enferrujado... Já coloquei a... Coloquei as blindagens novamente... Ficou bem legal... Essas blindagens eu fiz a limpeza já faz... Eu acho que mais ou menos um mês... Que eu fiquei parado nessa TV aqui... Então a ferrugem não tá voltando aí, ó... Perfeitinho... Ah... Esse aqui é o ceizinho de áudio, né? Que a gente tava falando... Acho que não vai dar pra ver ele ali, ó... TDA 1056B... 1056B... É, no caso esse aí é o B... Mas deve ser compatível, né? Esse aqui tá o... O varicapzinho, né? Limpinho, tudo... Aqui também eu fiz uma limpeza aqui nesses... Conectores, né? Pra ficar bem limpinho... Pastas térmicas trocadas... Aqui os... Os capacitorzinhos do vertical também trocados todos... Os cristalzinhos... Os cristalzinhos... Enfim, né? Tá tudo aí... Troquei esse capacitorzinho da fonte aqui... Por via das dúvidas... Esses dois aqui foram... Foram um dos que eu não troquei... Eu averiguei eles... Avaliei eles... Estavam... É... Bons... Não tem motivo pra... Trocá-los... Eu já tinha trocado esse aqui também, né? Então... Ficou legal... Mas tá aí, né? Bem limpinho... Arrumadinho... Agora tem que limpar... A parte traseira... Do... De plástico aqui da televisão, né? Eu vou acabar tirando esse... Esse adesivo aqui... Que alguém limpou... Tão bem que... Limpou até as letras, né? Não tem mais função nenhuma isso aqui... Que além de feiorar... E eu vou fazer uma limpeza, né? Por dentro também... Que tá bem empurada... E é isso aí, né? Vamos lá... Vamos fechar essa TV logo aí... Fazer um teste final... Só pra constar, né? Uma outra bizarrice aqui... Da... Troca de memória... De repente eu devia ter até... Voltado a memória... Original dessa TV... Pra não ter tanto trabalho... Ó... Tá vendo, ó? Vai mudando o canal, né? Chega num determinado momento... Que ele trava... O que que acontece? A gente tem que refazer a sintonia... Que provavelmente ficou gravado um... Um canal esquisito na memória, né? E... Tá travando... Travando o processadorzinho... Vou... Tem que trocar a memória da TV aqui... Tá vendo que tá escuro? Ela tá perdendo a... A memorização de brilho... Tá vendo que tá toda barrinha toda cheia? Quando a gente apertar volume e mais aqui, ó... Ele volta... Tá perdendo a memorização... Não sei se é em decorrência dos... Dos canais... Que tá memorizando o canal em cima dessa informação... E... Então... Preciso... Preciso resolver isso aqui... Eu vou tentar achar a memória original da TV... Não lembro onde que eu pus... Não lembro onde que eu coloquei ela... Se não, eu vou colocar a memória... Original dela... Que a... Original é um PCF... Se eu não me engano, né? E eu coloquei uma... 24C02... Essa... Essa memória tá esquisita... Tá travando aqui no 50... Não tá legal não... Tá estranho... Eu tinha trocado essa memória aqui... Pelo que eu tinha visto nos datasheets... Elas eram... Possivelmente equivalentes... Mas alguma coisa aqui... Tá estranha, né? É... Pode ser... Vários possibilidades aí, né? Eu vou só mostrar aqui a... As memorinhas... Deixa eu pegar um... Aí o foco já veio... Essa aqui é a que eu comprei... Tá vendo? Essa aqui é a... É a que tava na televisão... Eu até dobrei as perninhas aqui... Agora vou ter que desdobrar, né? E o que acontece... É... O que eu pus aqui é uma 24C02... Depois a gente vai dar uma olhada, né? Que é bem mais comum do que esse tipo aqui de memória... Que é essa aqui... É... Mas pelo que eu pude entender... Elas eram equivalentes, né? A gente vai dar uma olhada de novo... No datasheet... E vamos ver o que que... Se a gente consegue descobrir alguma coisa... Acontece... É que... Existem relatos, né? A gente pode ver na internet... Que... Algumas televisões... Elas não funcionam bem com memórias novas... Você precisaria gravar... Gravar... Um arquivo padrão... Vamos dizer assim, né? De uma televisão que funciona... Fazer a gravação da memória... Antes de colocar na televisão... Assim... É... É possível que isso aconteça... Porque... Por vários motivos, né? Às vezes a... Isso... E se for memória... Admitindo que elas sejam compatíveis, né? Existem algumas possibilidades... Por exemplo... Apesar que em princípio... É... Essas memórias... Elas servam só para armazenar alguns dados que o... Microcontrolador precisaria, né? O micoprocessador da TV... Por exemplo... Qual é a frequência do canal... Se que está assim... Que... Dos sintonizados, né? É... Às vezes qual é o número que aparece aqui... Ou qual o nome do canal... Algumas coisas assim... O... O brilho... Quanto que o usuário colocou de brilho... De contraste, né? Isso aqui fica tudo dentro da memória... Então... Inicialmente... É... A memória serviria para isso... Para... O micoprocessador alocar essas informações lá dentro, né? Então ele só leria essas informações... E gravaria as informações quando o usuário altera... Mas o que que pode acontecer? Pode ser que... Como a gente não conhece exatamente o... Software que tem no processador da TV... A gente não sabe que informações a gente tem aqui dentro... Então... Às vezes pode ser que ele tenha alguma... Informação... Por exemplo... Que está fora do... Do range, né? Fora do... Dos valores padrão... Esperado pelo processador... Por exemplo... Vamos dizer que... O número do canal aqui, ó... Por exemplo... Vamos supor que seja... De 0 a 99... Que nem tem aqui... Dois números, né? De 0 a 99... O que acontece? Por exemplo... Se dentro da memória... Tivesse gravado um número... Por exemplo... 200 ou 100... Ou sei... Alguma coisa que esteja fora do range, né? Do... Faixa de valores esperados... Não sabe como que o... Processador vai tratar esse número... Será que ele vai... É... Ignorar... Ou será que ele vai pegar um pedaço do... Do bit que está aqui na memória... Dos bits que estão na memória... Será que ele vai travar... Será que ele vai... Sei lá... Ficar malucão... Vai bugar... Não sabe, né? A gente não consegue ter uma noção... Fora que... Também não dá para saber... De repente aqui dentro está um próprio... O endereçamento... Por exemplo... Onde... Que começa a gravar... O... Por exemplo... A informação de... Sintonia dos canais... Por exemplo... Às vezes ele não começa no zero... Um, dois, três... Às vezes ele começa no meio da memória... E às vezes pode ser que essa informação... Venha de fábrica... Já dentro... Dentro... Gravado dentro dele, né? É um exemplo... Pode ter muitas coisas... Eu trabalhei uma vez... Com um seisinho... Que ele fazia... Ele fazia o seguinte... Ele pegava um... Arquivo de áudio dentro de uma memória... Tipo dessa daqui... Um pouquinho maior, né? Porque essas memórias são bem pequenininhas... Mas era uma memória desse tipo aqui... E... Ele pegava esse arquivo... Ele ia... E transformava em áudio... Só que... Não era de qualquer jeito... Então ele tinha um... A memória tinha uma organização... Ele tinha um... Você tinha que fazer um cabeçalho... É... O seisinho... Ele só ia reconhecer a memória... Se o cabeçalho tivesse certo... No cabeçalho ele tinha... O tipo de arquivo que você... Gravou... É... Qual é a... A mostragem do arquivo... Enfim... Várias informações... Sem isso ele não... Não funcionava... Mesmo que você gravasse... A música, né? O... Wave dentro dele... Então tem vários detalhezinhos... Que a gente não pode precisar muito bem... É... Como que vai reagir um processador... Então pode ser que... Tem algumas informações que são importantes... Que elas estejam aqui de fábrica... E... É o que eu quero fazer nessa verificação... Com essa memoriazinha aqui, ó... Eu vou gravar ela aqui do jeito que tá, né? É... Eu quero ver a reação... Só pra ver a reação da televisão... Se ela vai funcionar bem... Se não vai funcionar bem... Se ela vai conseguir... Memorizar... Se ela vai... Conseguir memorizar todos esses canais aí, né? O que que vai acontecer... Aqui ela memorizou bem, tá vendo? Pode ser que ela tá querendo gravar num lugar que não existe na memória... Por algum motivo... Então ele tá dando fim de memória... Em canais específicos, né? É uma hipótese, né? Então eu vou fazer isso aí... Eu vou gravar primeiro essa memoriazinha... Supostamente nova... Supostamente não... Nova, né? Essa aqui é nova... Essa aqui eu comprei... Novinha... Eu quero dizer que... Ela nunca foi gravado nada dentro dela, né? Então... Quero ver qual vai ser o comportamento... E depois se... Dependendo... Se não der certo... Eu acho que de todo jeito... Depois eu vou colocar essa outra memoriazinha... Que era o original dela mesmo... E vamos ver o que que vai acontecer, né? Vamos lá... Bom, turma... Faço suas apostas, né? Substituir a memória... Essa aqui é a memorinha que tava... 24C02... Vamos ver se vai... E vamos ver se vai... Como que vai reagir... Se a gente vai conseguir sintonizar... Tá tudo... Tá tudo zerado... Temos um brilho aqui... Contraste tá no máximo, né? A reação tá diferente da televisão, viu? Opa... A placa... Apertei muito forte... Esqueci que tá sem o... Nitidez... Brilho... Contraste... Cor... Canal... Eu podia ter colocado alguma coisa pra sintonizar, né? Caramba... Tá aí, vamos lá... Já a reação foi bem diferente da televisão, hein? Opa, ela passou pela sintonia ali... Antes começava aqui no cheio, né? Mas pode ser por causa do que tava gravado dentro da memória... Não... Pra trás... Não vai sintonizar, não? Agora ele não tá deixando nem colocar zero aqui, ó... Tá pondo um... Sintonizar de novo... Tá passando por uma falsa sintonia aqui... Tá voltando... Tá voltando devagarzinho... Acho que sintonizou agora... Aí... Ah, sintonizou... Sintonizou... Agora a gente aperta aqui... Não... Ué, não sintonizou, não? Acho que pra sintonizar apertar uma vez só... Agora tá chegando... Tá sintonizando... Já tá vindo devagarzinho, né? Vai chegar aí, ó... Tá quase... Aí chegou, sintonizou... Vamos colocar aqui... Vamos por três... Agora a gente sintoniza... Tem o canal 1 e o canal 3... Mas eu queria ir pro... Tá sem alto-falante... Eu queria ir pro áudio e vídeo... A cor também tá funcionando aqui, ó... Vamos deixar ali... Bem... Pouca cor... Colocar nessa nitidez aqui... Vamos testar pra ver se ele tá gravando esses valores... Pôr um brilho baixinho... Contraste baixinho... Isso... Vamos tirar da tomada? Tá aqui, tirada... Tomadinha... Vamos ligar de novo... Liga aqui... Acho que não memorizou não, hein? O canal ele memorizou... Será que ele não memoriza... Abrilho e contraste? A gente só desligar aqui... E ligar... Aí tá ok... Não tá atuando o brilho... Não, tá... Contraste tava alto... Acho que ele não tá memorizando o brilho e contraste... E cor, né... Consequentemente... Vamos deixar o brilho com um pouquinho assim... Desligou... Ligou... É... Aqui parece que deu, né? Estranho, né? Tirar da tomada... E pôr de novo na tomada... Vamos ver o que vai acontecer... É só pra gente ver se é uma memória... Virgem, né? Vamos dizer assim... Ela... Uma memória recém comprada... Ela vai funcionar... Ela não tá memorizando não... Deveria memorizar, viu? Parece que tá funcionando pior que a outra, né? A outra pelo menos tava memorizando cor e contraste aqui... Eu vou colocar a... Eu vou colocar a memória dela mesmo... Não adianta a gente ficar batendo muita cabeça... A princípio não funcionou não, né? Eu vou colocar a memória original dela... E vamos ver como ela vai reagir... Memoriazinha... Original... Deixa eu ver se não tá travando em nenhum canal, né? Não... Não tá fazendo o ciclo certinho... Volume já começou com valor... Brilho também, o que é bom... Contraste começou no máximo, né? Mas... As pessoas gostam de contraste, né? Vamos tentar sintonizar... Deixa eu ver... Desposicionou aqui a... Placa... Vamos tentar... Sintonizar aqui um canal... Vamos pôr no 3... Caramba... Tem que clicar devagarzinho... Senão ali não funciona... Dá um play aqui... Ele vem aqui em sintonia... O HF... Não... Bom pessoal... Terminando aqui a nossa... Televisão... Char... Já deixei ela testando muito tempo, né? Bastante tempo... Vamos ver se ela funciona... Eu tô aqui com controle remoto genérico... Peguei... Controle pra fazer um teste... Bom... Tá aí... Eu não sei em que canal tá, né? Vamos colocar aqui no... 3... Deixa eu... Vamos ver aqui... Vamos mudar o canal... Vamos fazer um teste final, né? Vou pôr 0,3... Acho que funciona... Aí, ó... Volume... Botão de canal também, né? Que nem a gente viu... Tá funcionando... Tem um botão mudo... Será que funciona nessa TV? Ah... Funcionou... É que... É que essa TV lá não abaixa até o finalzinho, né? Tem um sleep aqui... Ai... Funciona... Legal, né? Tem alguns comandos que só funcionam com controle... Rever... Acho que volta no último canal... Esse aqui já não funciona... Bom... Enfim, né? Display, ó... Aqui a gente tá vendo em... TV... Eu quero ver mesmo em áudio e vídeo... O áudio e vídeo só se acessa pelo controle... Aí, ó... Áudio e vídeo... Pelo... Pelos menuzinhos... TV... Áudio e vídeo... É que tá passando a mesma coisa, né? Eu tô... Eu liguei o videocassete aí na... Televisão... Simultaneamente... No TV... E no áudio e vídeo... Só pra gente fazer um teste... A ver se tá funcionando, né? Ah... Muda até o sisteminha de cor... Legal, né? Bacana... Bom... Fica aí, então... Testado a televisão... Espero que vocês tenham gostado aí na... Espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho bem interessante... Eu acho bem interessante... Porque é um defeito que não é comum... A gente consertou dois defeitos que não são comuns aqui na TV, né? Que é o primeiro... O defeito de... Do... 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 O... Aos caracteres na tela, né? Apesar que esse defeito não é tão difícil... Mas é difícil de... De alguém mostrar o reparo dele, né? E... E também o das cores, né? Um defeito bem esquisito... Deixou uma... Uma mancha bem esquisitona, né? Uma coisa... Um... Um defeito bem... Diferente, né? Do que o... Pessoal costuma relatar... Mas tá aí, né? Eu acho que ficou bem interessante... A televisão... Bem bacana... Tá aí, consertada... Eu já deixei ela testando bastante tempo. Espero que vocês tenham gostado. Diga aí o que vocês acharam dessa TV. Dessa Sharp. Dessa Sharp. Ah, vamos dar uma olhadinha também no... Eu acabei tirando aquele... Deixa eu desligar ela. Desligar aqui pelo contorno pra vocês verem. Aqui atrás, ó. É que eu tô sem a luz, né? Mas acho que vai dar pra ver. Eu acabei fazendo uma limpeza. Tirei aquele papel que tinha aqui. Que tava horroroso, né? Era só um papel sem identificação nenhuma. Mas tá aí, ó. Audio e vídeo ligado. Cabo do vídeo cassete. E tá aí, ó. Ficou bem limpinha. Dei uma limpeza bem caprichada nela. Ficou bem bacana, viu? Mas digam aí o que vocês acharam dessa TV. Se vocês já tiveram. Aquelas histórias, né? Eu gosto de acompanhar. Se vocês já tiveram essa TV. Já usaram. Opa, tô derrubando tudo. E... Se vocês gostaram do esse reparo. O que vocês acharam. Acharam interessante. Acharam que ficou bem explicado, né? Ou ficou muito jogado. Eu não sei como que eu vou editar ainda esse vídeo aqui. Porque ficou bem grande. Mas digam aí. O que vocês acharam. Eu sempre vou respondendo aí nos comentários. Eu sempre tento responder todo mundo. E... É isso aí, né, pessoal? Então... Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tá bom? Valeu, turma. Tchau.